Vai do leitinho, faz um comentário, bora ver? A vila disse assim, se forçar mais caga. Nossa, vila, esse comentário é um autorítimo. Você não pode sair revelando esse segredo dos outros assim. Mas o que você revelou, eu vou mostrar. Fiquei até todo. Aqui, o botão de algum negócio é muito forte e é bróximo. Aproveita que é quietinho, pode me dar. Ah, mas o que? Por que? Ai, tá bem, depois eu faço um link check colorido também. Agora, para quem fica curioso e quer fazer essa receita em casa, é muito fácil. O que eu não posso fazer? Olha a lista de ingredientes. Qualquer coisa colorida vale. Então é só comer bastante coisa colorida. Depois de algumas horas, quando passar por isso, o corpo colorido. É só botar no link check internet. Vou tapar o link check colorido. Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!